Seu celular caiu na água e você não sabe o que fazer, não se desespere. Fica nesse vídeo que eu trago comigo aqui uma dica muito boa que com certeza pode te ajudar. Olá pessoal, eu me chamo Carlos Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. Trazendo mais um conteúdo e no vídeo de hoje com um aplicativo e dicas muito boas que com certeza podem ajudar você que, sem querer, deixou seu celular molhar e ele tá aí com alguns problemas. Então já fica nesse vídeo que tá bem bacana. E se você é novo por aqui que é o de paraquedas, não se esqueça, clica aqui embaixo e se inscreva. Também ativa o sininho que só assim o YouTube vai te avisando quando eu lançar vídeo novo. Faça parte da nossa família de inscritos aqui no YouTube. Então bora lá saber dessas dicas e desse aplicativo bem legal. Mas antes disso, roda a vinheta e bora pro vídeo. Então o seu aparelho acabou de cair na água. Não se desespere. A primeira coisa que você deve levar em conta é que você não deve tentar ligá-lo. Por quê? Porque ao ligar o seu aparelho molhado, pode gerar um curto circuito e danificar ainda mais a estrutura do seu aparelho interna. Então o que é que você vai fazer? Rapidamente você vai tirar a gaveta de chips pra que eles não oxidem, colocar pra secar e o aparelho também. Você vai enxugar ele e tentar chacoalhar pra tentar sair o máximo de água que você conseguir. É claro que você não vai conseguir nessa chacoalhada, mas você vai só balançar um pouquinho. Limpar ele bem e colocar num lugar arejado e quentinho pra que ele possa secar. Por exemplo, você pode colocar num algodão, por exemplo, pra que ele absorva aquela umidade. Outra coisa também que você tem que levar em conta é que se o seu aparelho remove a bateria e essas outras peças, você pode abrir a tampinha. Como você tá vendo aqui, esse aqui consegue remover. Você vai abrir e remover bateria, remover chip, remover tudo. Vai deixar ele secando. Outra dica também. Conseguiu ligar o seu aparelho, depois dele já ter secado, o que você vai fazer? Você vai baixar um aplicativo pra estar ejetando a quantidade de água que ficou ainda dentro do seu aparelho. Pode ter ficado. Então, bora lá baixar esse aplicativo junto comigo. Então, bora lá. Então, pessoal, olha só. Tá aqui no meu celular e vou procurar pelo aplicativo junto com vocês. Então, vocês vão estar digitando aqui na loja do aplicativo de vocês, ejetar água. Olha só, apareceu aqui, ó. Vocês vão clicar em injetar água e vocês vão procurar por esse aplicativo aqui, ó. Eu utilizo esse aqui, ó. Deixa eu pegar. Eu utilizo isso aqui, ó. Expelir a água do alto-falante. Então, esse aplicativo aqui foi o que já ajudou as pessoas que eu indiquei. Por isso, estou indicando aqui no canal pra vocês. Então, vocês vão clicar em instalar. Lembrando, o link desse aplicativo vai ficar na descrição do vídeo, pra quem quiser utilizar. Que ele vai ajudar a expelir a água do alto-falante. Se tiver água dentro dos buraquinhos do seu aparelho, ele vai vibrar de uma forma que vai eliminar toda essa água. Então, está instalando aqui, pessoal. Olha só. Então, quando instalar, eu volto aqui pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Já instalou aqui. Eu vou estar clicando aqui em abrir. É claro, pessoal, que meu celular não tem água. Estou só aqui demonstrando pra vocês como o aplicativo funciona. Então, ele é bem fácil, pessoal. Entrou aqui, ó. Você vai clicar aqui em expelir água. Vai deixar o volume do seu celular no máximo. Ó. E ele vai fazer esse barulho aqui, hein. Pra eliminar toda a água que tiver dentro do seu aparelho. Ó. Depois, ele vai pedir pra colocar o celular virado pra baixo. Ó. Vira assim pra baixo na superfície reta. Vocês podem ver, ó. Ele não vai eliminar nada. Mas se o celular de vocês tiverem água dentro, ele vai eliminar. Ó. Faz na limpeza. Então. Não tenho. Isso tudo vai ajudar a eliminar. Pronto. Aí, ele finalizou. Limpou totalmente os alto-falantes. Eliminou a água. E você vai testar o som do aparelho. Você vai clicar aqui. Porque, às vezes, por conter água, o som vai ficar rouco. Olha só. Ele vai tocar essa musiquinha. E vai mostrar a qualidade do áudio. Vocês verem que tá normal. Então, vai perguntar aqui. Ó. É reparado? Você vai colocar aqui sim. E pronto. Seu celular já foi ajetado a água. Então, bora lá voltar pro vídeo. E a última dica, e não menos importante. Seu aparelho ficou com alguma mancha sobre a tela. Uma mancha abafada, de água, de suada. Ou uma mancha na imagem. O que é que você vai fazer? Você vai procurar algum lugar na sua casa. Ou um abajur. E você vai colocar o seu celular virado de tela pra cima. Em contato com o calor da lâmpada. O que é que vai acontecer? Aquela mancha vai sumir no seu aparelho. Então, essa dica eu já dei até pra uma amiga. Que ela passou no caminho pra casa dela. Tinha um riacho. E o celular dela caiu no riacho. Então, além do aplicativo que ela usou pra injetar água. Que eu indiquei aqui no vídeo pra vocês. Também ficou uma mancha branca na tela dela. Que não dava pra perceber muito. Mas quando ela mexia assim no brilho. A pessoa percebia a lista branca. E ela fez exatamente isso que eu indiquei pra vocês aqui. Ela colocou o celular dela na parede. Em contato com o calor da lâmpada. E aquela mancha sumiu. Ou seja, era algum excesso de umidade. Que ainda tava presente no aparelho. Mesmo injetando a água. Então, essas foram as dicas que eu quis trazer aqui pra vocês. Nesse vídeo. Espero que tenha ajudado. E que vocês tenham gostado. Se você gostou, já deixa o seu joinha. Isso ajuda bastante aqui no canal. Pro YouTube entender que o vídeo é importante. E relevante. E entregar a outras pessoas que também estão precisando. Dessas dicas aqui. Se você conhece alguma outra dica bem bacana. Pra que o celular tenha molhado. Já deixa aqui nos comentários. Com certeza pode estar ajudando tanto a mim. Que conheço essas. E posso conhecer a de vocês. E também outras pessoas que estão assistindo o vídeo. Se você gostou desse conteúdo também. Compartilhe também com algum amigo. Se inscreva aqui no canal. Pra fazer parte da nossa família de inscritos aqui no YouTube. Fique com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal.